Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Nesse vídeo nós vamos te ensinar a fazer o motorista e o dinossaurozinho, tá? Como eu deixei lá pra vocês me responderem se vocês queriam, e aí então eu tô trazendo aqui o dinossaurozinho e o motoristazinho. Espero muito que vocês gostem, meu nome é Daniela Borenco, vamos para o nosso passo a passo de hoje. Então vamos lá, eu vou pegar 5.5 gramas, 5.5 gramas pra cabecinha, 5 gramas pro corpinho, tá? Então 5.5 gramas pra cabecinha, 5 gramas pro corpinho. Então se você tá sempre aqui com a gente, não esquece de dar, ó, CMC, deixar seu like, deixa um comentário aqui embaixo do que você tá achando, curta o vídeo, comenta, compartilha com os amigos que você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. Vamos lá, vamos lá. Não reparem minhas unhas, isso é curante, não é sujeira. Ó, nós vamos fazer uma bolinha, pressionando entre as duas mãos, tá? E nós vamos fazer um rolinho. Bolinha, rolinho, ó. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Vamos achatar, é só isso. Como é um bonequinho bem pequeno, não tem necessidade de fazer muitas coisas. Vamos reservar um pouquinho pro CMC agir. Agora o corpinho, a gente vai pegar, sovar, a pasta já tá com CMC, tá? É, polinha. Já deixou o like aí? Já? Então deixa o like, hein? Ó, rolinho, achata. E eu vou vir aqui e vou cortar um pedacinho pra essa base ficar reta, tá bom? Então, vou ajeitar aqui as pontas, ó, e vou marcar o meio. É muito simples, tá, gente? Vai ficar assim, ok? Ó. Então, vamos pro nosso próximo passo. Nosso chapéu. Eu usei o chapéu desse molde aqui, tá? Eu tenho, então, foi o que eu usei, tá ok? Mas se vocês não têm molde, eu vou ensinar a fazer um chapéu rapidinho. Nós vamos fazer uma bolinha. Ó, nós vamos pegar essa bolinha e achatar ela aqui. Girando. Ó, nós precisamos que essa base fique reta. Tá ok? Ó. Vamos tirar as marcações. Ó. Nós vamos abrir uma pasta. Vamos medir aqui. Eu acredito que esse aqui. Vou medir quantos centímetros tem. Deixa eu medir aqui pra vocês. Tem três centímetros. Vou tirar aqui, apertando, pra tirar a marcação do corte. Que a gente não precisa dessa marcação, né? Vou botar aqui na nossa base. Antes, eu vou marcar aqui o nosso... Ó. Vou colar aqui no meio. Aqui, eu vou pôr uma bolinha. Uma bolinha aqui no meio. Vou achatar. Aqui em volta, eu vou pôr um acabamento. Vou abrir uma tirinha. Ó. Bem fininha. E vou passar aqui em volta do nosso chapéu. Então, se você não tem o molde... Ó. Já tem o nosso chapéuzinho, tá bom? Deixar secando. Isso tudo você pode fazer, adiantar e deixar secando. Como eu deixaria secando? Isso aqui é um isopor. Eu pegaria aqui... Já botaria aqui, furaria. Se você usa palito, você vai colocar palito. Se você usa... É... Macarrão, você vai colocar macarrão. Eu tô tirando a ponta do palito, tá? Eu não gosto de deixar o palito com a ponta. Ó. Deixaria aqui secando a cabecinha e o chapéuzinho, tá? Enquanto eles vão firmar um pouquinho, a gente vai adiantar o dinossauro. Por quê? Porque se eu for botar cabelo ali, eu vou estragar. Embora eu não tenha como esperar secar muito, mas... Pelo menos enquanto a gente faz o dinossauro. O dinossauro é a mesma coisa. Só que a gente vai pegar 6 gramas pra cabecinha. 6 gramas pra cabecinha. Esse dinossauro é passinho de fazer. Por quê? Porque já é um doce. Se você botar uma coisa muito difícil de fazer, muito demorada, vai encarecer muito o seu doce. E você não vai conseguir dar produção. Mas, de qualquer forma... Ó, e 5 gramas pro corpinho. Mas, de qualquer forma, é um doce que não... Que fica muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Porque... Dá uma olhada nisso. Olha isso. Fica uma gracinha, né? Imagina um doce desse na mesa, lá? Não tem quem não goste. Então, vamos lá. Bolinha. Coloca a CMC. Soba pressionando pra tirar as marcações. Aqui a gente vai fazer na parte de cima, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Vai ficar igual uma pera. É isso mesmo. Aí, aqui, agora a gente vai empurrar a parte de baixo, fazendo um focinhozinho. Vamos pegar uma esteca e vamos marcar. Tá bom? Ó. Vamos marcar aqui. É muito simples, gente. Não tem muito mistério, não. O que é que a gente vai pegar agora? Qualquer coisa de ponta e vamos marcar o narizinho. Se você quiser tá pondo uma boquinha aqui, você pode pôr. Se você não quiser, não precisa. Essa é a nossa cabecinha. Tá ok? Já vou furar ela aqui. E vou deixar ela ali descansando. O corpinho é a mesma coisa. Do bonequinho. Do nosso motorista. Então, nós vamos fazer uma bolinha. Um rolinho com essa parte, ó. Vamos achatar e vamos cortar aqui embaixo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer umas patinhas esquisitinhas aqui. Só pra dar uma graça no nosso dinossauro. Então, você vai pegar duas bolinhas pequenininhas. Toquei. Vou passar a isena, medo de milho aqui. Ó. Coxinha. Ou gotinha. Bolinha, coxinha ou gotinha. E vou achatar um pouco. Só um pouco. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Você vai fazer bolinhas bem pequenininhas. Ó. Eu fiz bolinhas pequenininhas de pasta branca. E vou colar aqui. Tá vendo? Ó. Só colar na ponta. Aonde a gente tinha cortado a nossa coxinha. Vai ficar tipo uns bracinhos. E vou colar aqui na frente. Ó. Você pode pintar também, tá, gente? Que é até mais rápido. Ó. O bom é tá tudo seco. Porque aí a bolinha fica certinha. Agora não tá ficando certinha. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui. Numa produção a gente já deixaria secar. Como a gente não vai ter tempo. Eu já vou colocar a cabecinha aqui. Ok? É porque eu vou fazer uma parte de cima. Vocês vão entender aqui. Ó. Olha. Tá muito bonitinho, né? E os voam a cabeça. Ó. Cuidado com o palito não ficar aparecendo, tá? Ó. Não deixa o palito aparecer. Que fica feio. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer três bolinhas. De tamanhos aleatórios que você quiser. Tá? Não tem o tamanho certo. Aí nós vamos pegar. Vamos fazer coxinha. 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 Vamos achatar, achatar e achatar. Ó. Cortar embaixo. Igual a mãozinha. Cortar embaixo. E cortar embaixo. Vamos reforçar a pontinha. Ó. Vai ficar uns triangulozinho. Um triangulinho. Um triangulozinho. E nós vamos dar um charme aqui no nosso dinossauro. O olho vai ser pintado. Eu não vou pintar agora. Porque senão vai borrar tudo. Ó. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui. E vou pôr aqui. Se você quiser descer mais, você pode descer. Olha que gracinha ficou o nosso dinossauro. Tá vendo? Ó. Aí agora é só pintar os olhinhos. Eu fiz com a canetinha, a bolinha e a sobrancelha. Deixa eu mostrar aqui em vocês. Ó. E eu fiz a sobrancelha, assim, em formato de V pra fazer ele bravinho. Mas, você pode fazer do jeito que você quiser o olhinho agora. Vamos terminar o nosso motorista. Nós vamos pegar o marrom. Vamos abrir, tá? E vamos cortar um círculo. Vamos cortar um círculo. O ideal é a cabecinha estar seca. Que não é o nosso caso, né? Eu vou colocar esse círculo aqui. Ó. Na altura que eu quero, na frente. Vou me preocupar com a frente. E depois vou jogar pra trás. Ó. Tá vendo? Tipo que fosse uma tampinha. Vou endireitar aqui. Esse círculo tem... 3 centímetros. Ó. Aqui você ajeita. Aí, eu vou pegar a faquinha. Já foi lá deixar o like, gente. Então, deixa o like aí. Compartilha. Comenta. Olha só. Já tá a nossa cabecinha com o nosso cabelinho. Tem que deixar secar, gente. Mas, eu preciso mostrar pra você. E eu não adiantei. Vou cortar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Por quê? Pro nosso chapéu encaixar. Vou botar aqui pra você, tá vendo? O olhinho. Eu pintei a bochechinha. E eu pintei o olhinho. Tá? Desenhei o olhinho. Olha isso. Aqui está o nosso motorista e o nosso dinossauro. Tá ok? Então, ele vai ficar assim. Depois, com o olhinho. Eu passei... Pera aí que eu vou virar aqui pra vocês verem. Ó. Eu passei o blush e fiz a bolinha do olhinho. Aqui eu fiz a bolinha do olhinho e uma sobrancelha em vezinho. Então, como prometido, tá aí o nosso motorista e o nosso dinossauro. Ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.